Noticiário Regional com Nicolau Fernandes. A importância do Centro Internacional de Negócios da Madeira, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, disse na Assembleia da República que a Praça Madeirense é um instrumento fundamental na estratégia atlântica do país. Isabel Freitas Vieira. O Ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou hoje que o Centro Internacional de Negócios da Madeira é um importante instrumento na estratégia atlântica do país. A Augusto Santos Silva respondia a um desafio lançado por Paulo Neves durante uma audição parlamentar na Assembleia da República. O deputado do PS de Madeira pediu que o Governo da República incluísse na sua estratégia política atlântica o Centro Internacional de Negócios da Madeira e o Registro Internacional de Navios. Nós estamos a falar de um Centro Internacional de Negócios que é competitivo, bastante sério, muito regulamentado, muito acompanhado e que deve servir para a estratégia do país atlântica. Portugal, grande parte do nosso território é marítimo, portanto nós temos de ter um olhar para o Centro Internacional de Negócios como uma oportunidade para o país inteiro, apesar de estar naturalmente na Madeira. Como o Registro Internacional de Navios da Região Autónoma da Madeira, que já é o terceiro maior da Europa, bastante competitivo, mas que ainda pode ser mais. Portanto, nesta política que o país deve ter, e ser uma política clara, uma estratégia atlântica do país, olhar para o Centro Internacional de Negócios aos seus navios da Madeira como também prioritário. Na resposta, o Ministro dos Negócios Estrangeiros garantiu que o Centro Internacional de Negócios da Madeira merece toda a atenção do Governo da República e não é por estar localizado na Madeira. É porque, diz, é um instrumento fundamental na estratégia atlântica do país. Eu não posso estar mais de acordo com o Sr. Deputado Paulo Neves e não é apesar do Centro Internacional de Negócios estar no Funchal. É por estar o Centro Internacional de Negócios no Funchal. Ele é um instrumento muito importante na nossa estratégia atlântica, assim nós saibamos cumprir todas as nossas obrigações legais, quer nacionais, quer europeias. Já sobre o Registro Internacional de Navios da Madeira, Eurico Dias, o Secretário de Estado da Internacionalização deu conta das diligências feitas recentemente. Eu sei que o Sr. Deputado Paulo Neves é muito sensível que diz respeito ao Registro Internacional de Navios da Madeira. Ainda há pouco tive a oportunidade de visitar a Alemanha, de estar em Hamburgo, de estar com a empresa que tem vindo a dinamizar o Registro Internacional da Madeira, que tem sido, devo dizer, desde este ponto de vista, um conjunto alargadíssimo de embarcações que passou a ter bandeira nacional pelo Registro Internacional de Navios da Madeira. Na Assembleia da República, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Secretário de Estado da Internacionalização garantiram todo o apoio do Governo da República ao Centro Internacional de Negócios da Madeira e ao Registro Internacional de Navios da Madeira. O Centro Internacional de Negócios em foco na Assembleia da República com o Governo de Lisboa e também com o PSD, é sublinhar a importância da Praça Madeirense. Pedro Calado mentiu no Parlamento, o agora Vice-Presidente do Governo Jornal, foi à Assembleia Legislativa da Madeira, numa comissão especializada, dizer que, enquanto teve responsabilidades na Câmara Municipal do Funchal, a autarquia não a desdicou qualquer obra à empresa Afavias. Conforme me referiu na altura, em oito anos de executivo, nunca foi adjudicado um cêntimo que fosse de obras públicas a este grupo ou a esta entidade. Ora, o Diário vem agora escrever que a afirmação não é verdadeira. Houve pelo menos um concurso em 2007, entrega um consórcio, que o Grupo AFA integrou, para a reparação da estrada comandante Camacho de Freitas no valor superior a meio milhão de euros. E também, em 2010, há um contrato assinado entre a Câmara Municipal do Funchal e a empresa de construção civil, que diz respeito à empreitada de reparação de pavimentos betuminosos, zonas altas. Uma decisão tomada na reunião da autarquia, a 11 de março desse ano. O contrato foi assinado a 19 de abril de 2010 e foi subscrito por Bruno Pereira, representante da autarquia, e Maria Nunes, na qualidade de procuradora da Afavias. Também o principal dono da Afavias, Avelino Farinhas, esteve no Parlamento, mas na Comissão de Inquérito Parlamentar, dizer que nunca teve nenhum contacto nem nenhuma obra na Câmara Municipal do Funchal, enquanto Pedro Calado era vice-presidente da autarquia. O atual vice-presidente do Governo vai, esta tarde, ao Parlamento, prestar esclarecimentos à referida Comissão de Inquérito Parlamentar, que pretende analisar o relacionamento entre o Governo e o referido Grupo Empresarial. Inicialmente não estava prevista a audição a Pedro Calado, mas o Bloco de Esquerda chamou o vice-presidente. Realizou-se, esta manhã, na Quinta das Cruzes, a cerimónia de entrega das medalhas de mérito turístico. Este ano foram agraciadas 29 entidades. Na cerimónia, presidida por Miguel Albuquerque, foram atribuídas mais quatro distinções do que no ano passado. O Presidente do Governo disse que os homenageados são um exemplo de trabalho, civismo e mérito, um contributo importante para a afirmação e notoriedade da Madeira, enquanto destino de excelência. O turismo faz-se com todos. Mas o turismo, como atividade intrinsecamente humana, só tem sucesso em sociedades norteadas pelos valores do civismo, do humanismo, da solidariedade, da educação, da cultura, do trabalho árduo, do cosmopolitismo e da vocação de interagir com os nossos concidadãos. Às pessoas e instituições que são justamente galargoadas, a Madeira agradece reconhecidamente. Estas pessoas e estas instituições são a demonstração de que temos entre nós os melhores, indiscutivelmente. E é com base no seu exemplo e na sua dedicação contínua aos objetivos fundamentais a que se propuseram que é possível continuarmos a olhar o futuro com esperança. As três medalhas de ouro foram para a Associação de Bandas Filharmónicas da região, para João Sabino Dias, na categoria ideia, e também para o grupo de teatro MET. As medalhas de prata foram 11, entre individualidades e empresas, como agências de viagem, animação turística e atividade de mergulho. Já no bronze foram 15 as distinções a individualidades. As medalhas são entregues todos os anos, desde 1979, e pretendem distinguir personalidades e instituições pelo papel relevante na área do turismo. Um despiste violento esta madrugada na estrada da Eira do Serrado causou a morte ao condutor do motociclo e feriu gravemente uma mulher. O diário avança que as causas do acidente podem estar relacionadas com excesso de velocidade. As equipas de socorro da Curva Vermelha Portuguesa e da EMIR, equipa médica de intervenção rápida, bem como a PSP, estiveram no local do acidente. A vítima mortal tinha 38 anos. A mulher, que sofreu ferimentos graves, era a outra ocupante da moto e foi transportada para o hospital. Num outro acidente, que também envolveu uma moto, um homem de 73 anos foi atropelado, perto dos jardins de Santa Luzina, Rua 31 de Janeiro, esta manhã, por um veículo de duas rodas. Os bombários voluntários madrense prestaram socorro. A vítima foi transportada para o hospital do Funchal com ferimentos numa perna. A PSP deteve um cidadão de 31 anos suspeito do crime de roubo, perpetrado com ameaça de arma branca. Depois do alerta feito pela vítima, foram mobilizados meios policiais da Esquadra de Santa Cruz para a zona da Camacha, que identificaram o suspeito e recuperaram os objetos roubados. Presente ao tribunal, foi aplicada o suspeito à medida de coação de prisão preventiva. A GNR apreendeu mais de 6 mil artigos contrafeitos, uma operação que decorreu em Santa Cruz Funchal e Ribeiro Brava, entre os dias 1 e 6 deste mês. Uma operação que envolveu também a Autoridade Regional de Atividades Económicas e a Polícia de Segurança Pública. De acordo com o comunicado da GNR, o material apreendido está avaliado em cerca de 46 mil euros. Destaque para mais de 5 mil peças de vestuário, 720 artigos desportivos, perto de 7 dezenas de perfumes, 30 relógios e 28 carteiras. Foram detetados 16 crimes por contrafação e 5 por tráfico de droga. Foram também elaborados 3 atos de contraordenação, um dos quais por falta de fixação de regras de segurança e 2 por falta de indicação de menção obrigatórias na rotulagem em língua portuguesa. A GNR salienta que se tem verificado um aumento da contrafação de outro tipo de produtos, além das peças de vestuário, como componentes eletrónicos, medicamentos, cosméticos, géneros alimentícios e suplementos alimentares, com efeitos prejudiciais para a segurança e saúde do consumidor. Em termos ambientais, a madeira é das regiões mais evoluídas do mundo. A convicção é do presidente do governo regional, que apresenta os seguintes números. 64% do território terrestre tem proteção e no mar até às 12 milhas. 70% é zona marinha protegida. Miguel Albuquerque falava durante uma inauguração de um stand automóvel. A Madara, neste momento, é das regiões, em termos ambientais, mais evoluídas do mundo. Eu vou dizer isto para não dizerem que eu sou megalómano. Nós temos, neste momento, na Madara, 64% do território terrestre, tem algum tipo de proteção. Ou é o Parque Natural, ou a Reserva Natural, ou a Reserva da Natura 2000. Portanto, 64% do território tem proteção. E são cerca, estamos a falar, de 115 quilômetros quadrados. Portanto, em terra, no mar, 70% do território marítimo da região, até às 12 milhas, tem, é zona marinha protegida. Portanto, nós, neste momento, estamos levando a guarda das políticas ambientais a nível europeu. Não a nível nacional, a nível europeu. Portanto, deixe-me explicar o que é exatamente esta maneira. O presidente do governo regional felicitou a primeira empresa de carros elétricos na Madeira e realçou que todo o setor público do Porto Santo vai ter, no futuro, apenas veículos elétricos. O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional solicitou à administração da TAP uma reunião com caráter de urgência. Devido à alteração da tarifa desportiva para Madeira e Açores, Pedro Proença mostra-se preocupado com esta intenção, que coloca em causa a sustentabilidade dos clubes do futebol profissional, sobretudo no que há as ilhas de respeito, conforme refere num comunicado à Liga. O nacional, que esta temporada foi despromovido à 2ª Liga, também já criticou o fim da tarifa do desporto, afirmando mesmo que essa decisão da TAP coloca em causa a participação no Campeonato Nacional. Em resposta, a TAP, que no final de março eliminou a tarifa fixada em 280 euros, considera que a decisão é mais favorável agora do que no modelo anterior, alegando que em 60% dos casos vai ser possível viajar com uma tarifa mais baixa do que até agora aplicada. O nacional contesta e diz que as viagens da equipa para o estágio de preparação da pré-temporada, a realizar no continente, apesar de marcadas com mais de um mês de antecedência, vão custar mais 36% do que se estivesse em vigor a tarifa do desporto. A Taça da Liga das Nações vai ficar em exposição no Museu Cristiano Ronaldo, no Funchal. O jogador recorreu ao Instagram para revelar que o troféu conquistado no passado domingo vai estar em breve na cidade do Funchal. O anúncio é feito através de uma legenda, de uma fotografia, em que a Cristiano Ronaldo está a assegurar a Taça da Liga das Nações. Portugal ficou com o troféu, depois de ter vencido a Holanda por 1-0. O jogo decorreu no Estádio do Dragão, no Porto. Toda a informação em www.dnoticias.pt O School of the Nações O School of the Nações O Brasil O Callao O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil Obrigado.